Relator, nobre deputado, pastor Marco Feliciano. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero aqui pedir a atenção dos nossos companheiros, porque esse projeto é um projeto de suma importância e como nessa comissão cabe tratarmos apenas do mérito dele, não há nada mais meritório do que defendermos uma classe que não pode ser defendida por si mesmo, que é a classe das crianças. Em respeito ao nobre deputado Danilo Forte, eu tive acesso ao seu voto em separado, 100% dos argumentos são argumentos técnicos e judiciários, isso cabe à próxima comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Cabe a esta comissão aqui apenas falarmos sobre o mérito e para mim não há nada mais meritório que defender crianças que não podem ser defendidas. E eu acredito, senhor presidente, que acho que está na hora de nós, como parlamentares, termos acesso às leis desse país, podemos criá-las, assuntarmos dentro da lei aquilo que deve ser, porque num projeto como esse, quando se tem algo em separado, parece que se protege o miliante, se protege a pessoa que fere uma criança. Então eu acredito que nós precisamos, nesse momento, usarmos o coração, eu lido com crianças, aqui no voto em separado, o nobre deputado, ele fala sobre uma pena perpétua, eu queria saber quem é que tira a pena perpétua da mente de uma criança explorada sexualmente. Então eu queria pedir aqui, apelar para os companheiros que estão aqui nessa casa, para que me ajudem no voto, que é pela aprovação, e deixemos a Comissão de Constituição e Justiça falar se é constitucional ou não esse projeto. Obrigado.